É a onda do momento é sensação Quem não sabe remexer direito Tá ruim da cabeça ou tá doente do pé É a onda do momento é sensação Esse baile é 100% lambadão É a onda do momento é sensação Esse baile é 100% lambadão Se você gosta de dançar lambada Não fique aí parada, entre logo no salão Que a brincadeira é a noite inteira Vai ser a maior zoeira esse nosso lambadão Viva! Todo mundo! Fone! José! Oh, José! Oh, José! É a onda do momento é sensação Esse baile é 100% lambadão É a onda do momento é sensação Esse baile é 100% lambadão Na nossa festa não tem preconceito Dança rico, dança pobre, homem, menino e mulher Quem não sabe remexer direito Tá ruim da cabeça ou tá doente do pé É a onda do momento é sensação Esse baile é 100% lambadão É a onda do momento é sensação Esse baile é 100% lambadão Se você gosta de dançar lambada Não fique aí parada, entre logo no salão Que a brincadeira é a noite inteira Vai ser a maior zoeira esse nosso lambadão Simbora! Todo mundo! Vamos nessa! É a onda do momento é sensação Esse baile é 100% lambadão É a onda do momento é sensação Esse baile é 100% lambadão Na nossa festa não tem preconceito Dança rico, dança pobre, homem, menino e mulher Quem não sabe remexer direito Tá ruim da cabeça ou tá doente do pé Ser babado é melhor do que viver babando Ser babado é melhor do que viver babando Vai babar, hein? Mas eu tava tão afim Ser babado é melhor do que viver babando Ser babado é melhor do que viver babando Vai babar, hein? Eu não disse que ia babar Babou! José, José, Orlando Ser babado é melhor do que viver babando Ser babado é melhor do que viver babando Vai babar, hein? Ei, vou estar aqui Simbora! Sei babado é melhor do que viver babando Sei babado é melhor do que viver babando Se babado é melhor do que viver babando Eu não disse que ia babar I want to be Babô Babona A festa já começou E o meu amor não chegou Tanta gente dançando E eu sozinho estou Só olhando a multidão Vou dando voltas no salão A festa está boa Pra se dançar Só falta o meu amor chegar A festa está boa Pra se dançar Só falta o meu amor chegar Eu passo a noite inteira Esperando esta donzela Com outra eu não danço Eu só vou dançar com ela Eu passo a noite inteira Esperando esta donzela Com outra eu não danço Eu só vou dançar com ela Eu só danço com ela Ela dança maravilhosamente A festa já começou E o meu amor não chegou Tanta gente dançando E eu sozinho estou Só olhando a multidão Vou dando voltas no salão A festa está boa Pra se dançar Só falta o meu amor chegar A festa está boa Pra se dançar Só falta o meu amor chegar Eu passo a noite inteira Esperando esta donzela Com outra eu não danço Eu só vou dançar com ela Eu passo a noite inteira Esperando esta donzela Com outra eu não danço Eu só vou dançar com ela Como é gostoso dançar com ela A festa já começou E o meu amor não chegou Tanta gente dançando E eu sozinho estou Só olhando a multidão Vou dando voltas no salão A festa está boa Pra se dançar Só falta o meu amor chegar A festa está boa Pra se dançar Só falta o meu amor chegar Eu passo a noite inteira Esperando esta donzela Com outra eu não danço Eu só vou dançar com ela Eu passo a noite inteira Esperando esta donzela Com outra eu não danço Eu só vou dançar com ela Juhu Hey Eu sou uma dança Com outra eu não danço costs $1,000 Passeando em Copacabana Eu encontrei uma sereia bronzeada, deitada na areia Passeando em Copacabana Eu encontrei uma sereia bronzeada, deitada na areia Era a coisa mais linda que os meus olhos já viram Com um sorriso eu me aproximei, e o seu nome eu perguntei Ela então me respondeu, adivinha qual é? E até hoje eu não sei, só sei que é uma linda mulher É uma linda mulher É uma linda mulher Linda sereia bronzeada Passeando em Copacabana Eu encontrei uma sereia bronzeada, deitada na areia Passeando em Copacabana Eu encontrei uma sereia bronzeada, deitada na areia Era a coisa mais linda que os meus olhos já viram Com um sorriso eu me aproximei, e o seu nome eu perguntei Ela então me respondeu, adivinha qual é? E até hoje eu não sei, só sei que é uma linda mulher Uh, 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 é uma linda mulher Uh, 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 é uma linda mulher Ela é linda demais Faz tic-tac, tic-tac, tic-tac O meu relógio que não para de bater Faz tic-tac, tic-tac, tic-tac Eu conto as horas que eu fico sem te ver Faz tic-tac, tic-tac, tic-tac O meu relógio que não para de bater Faz tic-tac, tic-tac, tic-tac Eu conto as horas que eu fico sem te ver Oh, morena Estou morrendo de saudade de você Oh, morena Meu grande amor, eu não consigo te esquecer Vamos sim, voz! Faz tic-tac, tic-tac, tic-tac O meu relógio que não para de bater Faz tic-tac, tic-tac, tic-tac Eu conto as horas que eu fico sem te ver Faz tic-tac, tic-tac, tic-tac O meu relógio que não para de bater Faz tic-tac, tic-tac, tic-tac Eu conto as horas que eu fico sem te ver Oh, morena Estou morrendo de saudade de você Oh, morena Meu grande amor, eu não consigo te esquecer Se bora! José, José Oh, morena Eu conto as horas que eu fico sem te ver Faz tic-tac, tic-tac, tic-tac O meu relógio que não para de bater Faz tic-tac, tic-tac, tic-tac Eu conto as horas que eu fico sem te ver Faz tic-tac, tic-tac, tic-tac O meu relógio que não para de bater Faz tic-tac, tic-tac, tic-tac Eu conto as horas que eu fico sem te ver Oh, morena Estou morrendo de saudade de você Oh, morena Meu grande amor, eu não consigo te esquecer Se bora! Toma uma garradinha com a sua morena É um pra lá, outro pra cá Se bora! Todo mundo dançando Tô que tô, eu tô que tô doidão Tô agarrado na cintura da menina no salão Tô que tô, eu tô que tô doidão Tô agarrado na cintura da menina no salão Eu estou apaixonado Só você que não vê Foi este seu requebrado Que me fez enlouquecer Minha maior emoção É quando estamos no salão Bem agarrado, corpo a cor suave Bem agarrado, corpo a cor suave E um beijinho molhado É a maior sensação Tô que tô, corpo a cor suave Tô que tô, eu tô que tô doidão Tô agarrado na cintura da menina no salão Tô que tô, eu tô que tô doidão Tô agarrado na cintura da menina no salão Eu estou apaixonado Só você que não vê Foi este seu requebrado Que me fez enlouquecer Minha maior emoção É quando estamos no salão Bem agarrado, corpo a cor suave E um beijinho molhado É a maior sensação Bem agarrado, corpo a cor suave E um beijinho molhado É a maior sensação Tô que tô, eu tô que tô doidão Tô agarrado na cintura da menina no salão Tô que tô, eu tô que tô doidão Tô agarrado na cintura da menina no salão Eu estou apaixonado Só você que não vê Foi este seu requebrado Que me fez enlouquecer Minha maior emoção É quando estamos no salão Bem agarrado, corpo a cor suave E um beijinho molhado É a maior sensação Bem agarrado, corpo a cor suave E um beijinho molhado É a maior sensação Vamos embora, gente Vou focar pra ela Que eu não gosto dela E tenho outro amor Mas o pior de tudo É que nesta mentira Ela acreditou Tenho a impressão Que o seu coração Não vai se enganar Ela vai me perdoar E sei que vai voltar Pra gente se amar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Eu vou mostrar pra esta gente Eu vou mostrar pra esta gente Que te amo demais Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Eu vou mostrar pra esta gente E te amo demais Olha a fofoca Eu vou mostrar pra ela Eu vou mostrar pra ela Que eu não gosto dela Que eu não gosto dela E tenho outro amor Mas o pior de tudo Mas o pior de tudo Eu vou mostrar pra ela Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Eu vou mostrar pra esta gente E te amo demais Todo mundo Namorando e fofocando E te amo demais Eta festa boa Tá do jeito que a gente quer Eta festa boa Tem bebida e tem muita mulher Eta festa boa Tá do jeito que a gente quer Eta festa boa Tem bebida e tem muita mulher Vem, vem, vem Vem meu amorzinho A noite inteira vou dançar agarradinho Vem, vem, vem Vamos pro escurinho Vamos pro escurinho Pra namorar Pra chamegar No ralabuxo O esqueleto balançar Pra namorar Pra chamegar No ralabuxo O esqueleto balançar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vamos pro escurinho Eita festa boa, tá do jeito que a gente quer Eita festa boa, tem bebida e tem muita mulher Eita festa boa, tá do jeito que a gente quer Eita festa boa, tem bebida e tem muita mulher Vem, 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 vem meu amorzinho A noite inteira vou dançar agarradinho Vem, 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 vamos pro escurinho Pra namorar, pra chamegar No ralabuxo o esqueleto balançar Pra namorar, pra chamegar No ralabuxo o esqueleto balançar Tudo no ralabuxo Eita festa boa, tá do jeito que a gente quer Eita festa boa, tá do jeito que a gente quer Eita festa boa, tem bebida e tem muita mulher Eita festa boa, tá do jeito que a gente quer Eita festa boa, tem bebida e tem muita mulher Vem, 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 vem meu amorzinho A noite inteira vou dançar agarradinho Vem, 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 vamos pro escurinho Pra namorar, pra chamegar No ralabuxo o esqueleto balançar Pra namorar, pra chamegar No ralabuxo o esqueleto balançar Vem, 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 Vira, 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 vira Traz mais um foto pro amigo, vira, vira Traz mais um foto pro amigo, vira, vira Garçom amigo, me faça o favor E venha logo atender o meu pedido Eu estou triste porque meu amor Me deixou com o coração partido Há muito tempo que eu estou sofrendo Por causa daquela mulher De bair em bair eu só vivo bebendo E eu só paro no dia que Deus quiser Vira, 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 vira Traz mais um foto pro amigo, vira, vira Vira, 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 vira Traz mais um foto pro amigo, vira, vira, vira Garçom amigo, me faça o favor E venha logo atender o meu pedido Eu estou triste porque meu amor Me deixou com o coração partido Há muito tempo que eu estou sofrendo Por causa daquela mulher De bair em bair eu só vivo bebendo E eu só paro no dia que Deus quiser Vira, 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 vira E venha logo atender o meu pedido, Eu estou triste porque meu amor, Me deixou com o coração partido, Há muito tempo que eu estou sofrendo, Por causa daquela mulher, De vai em vai eu só vivo bebendo, E eu só paro no dia que Deus quiser, Se Deus quiser eu nunca vou parar, Simbora, todo mundo! Simbora! Se a liga me ligasse, eu também ligava a liga, Mas a liga não me liga, eu também não ligo a liga. Se a liga me ligasse, eu também ligava a liga, Mas a liga não me liga, eu também não ligo a liga. Liga meu amor, nem que seja pra dizer Que você já não me ama, mas que não sente mais prazer Liga meu amor, nem que seja pra brigar Mas a liga não me liga e me deixa esperar Se a liga me ligasse, eu também ligava a liga Mas a liga não me liga, eu também não ligo a liga Se a liga me ligasse, eu também ligava a liga Mas a liga não me liga, eu também não ligo a liga Liga meu amor, nem que seja pra dizer Que você já não me ama, mas que não sente mais prazer Liga meu amor, nem que seja pra brigar Mas a liga não me liga e me deixa esperar Liga meu amor, liga Se a liga me ligasse, eu também ligava a liga Mas a liga não me liga, eu também não ligo a liga Se a liga me ligasse, eu também ligava a liga Mas a liga não me liga, eu também não ligo a liga Se a liga me ligasse, eu também não ligo a liga Se a liga me ligasse, eu também não ligo a liga Oh liga, não faça isso comigo meu amor, liga Liga, liga pra mim Vê se deixa de frescura, pega a minha mão Vamos pro salão pra dançar o lambadão Vê se deixa de frescura, pega a minha mão Vamos pro salão pra dançar o salão A noite inteira quero te abraçar Quero te beijar, fazer a nossa curtição Não vai ter hora para terminar É a maior sensação, esse nosso lambadão Vê se deixa de frescura, pega a minha mão Vê se deixa de frescura, pega a minha mão Vamos pro salão pra dançar o lambadão A noite inteira quero te abraçar Quero te beijar, fazer a nossa curtição Não vai ter hora para terminar É a maior sensação, esse nosso lambadão Vê se deixa de frescura, pega a minha mão Vamos pro salão pra dançar o lambadão Vê se deixa de frescura, pega a minha mão Vamos pro salão pra dançar o lambadão A noite inteira quero te abraçar Quero te beijar, fazer a nossa curtição Não vai ter hora para terminar É a maior sensação, esse nosso lambadão É o lambadão gostoso De bom! O antarilho pistoleiro O antarilho pistoleiro Procurando emoções Do amor sou mensageiro Alegrando os corações O antarilho pistoleiro Procurando emoções Do amor sou mensageiro Alegrando os corações Alegrando os corações Pelo mundo eu vou Nos faltos da vida eu estou Tão sozinho eu sou Vou procurando o meu amor Onde andará Aquela que me fará feliz Vou realizar Meu sonho tudo o meu amor Meu sonho tudo o que eu sempre quis Eu sou o antarilho pistoleiro Eu vou pelo mundo procurando emoções Chovem! O antarilho pistoleiro Procurando emoções Do amor sou mensageiro Alegrando os corações O andarilho pistoleiro, procurando emoções Do amor sou mensageiro, alegrando os corações Pelo mundo eu vou, nos palcos da vida eu estou Tão sozinho eu sou, vou procurando meu amor Onde andará, aquela que me fará feliz Vou realizar, meu sonho e tudo que eu sempre quis Olha o tricolor de aço Hoje é dia de alegria, minha gente vamos lá Vamos para o castelão, ver o tricolor jogar Quem joga com Fortaleza, se prepare pra banhar Pois o tricolor de aço, bota mesmo é pra quebrar Mas que beleza, de futebol, do Fortaleza com chuva ou com sol Mas que beleza, de futebol, do Fortaleza com chuva ou com sol Mas quem é o campeão? É o leão 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 Fortaleza Hoje é dia de alegria, minha gente vamos lá Vamos para o castelão, ver o tricolor jogar Quem joga com Fortaleza, se prepare pra banhar Pois o tricolor de aço, bota mesmo é pra quebrar Mas que beleza, de futebol, do Fortaleza com chuva ou com sol Mas que beleza, de futebol, do Fortaleza com chuva ou com sol Mas quem é o campeão? É o leão Mas quem é o campeão? Diz É o leão Mas quem é o campeão? É o leão Mas quem é o campeão? Diz É o leão Um abraço pra galera do piscin Dono amor Chutei, chutei Hoje é dia de alegria, minha gente vamos lá Vamos para o castelão, ver o tricolor jogar Quem joga com Fortaleza, se prepare pra banhar Pois o tricolor de aço, bota mesmo é pra quebrar Mas que beleza, de futebol, do Fortaleza com chuva ou com sol Mas que beleza, de futebol, do Fortaleza com chuva ou com sol Mas quem é o campeão? Diz É o leão Mas quem é o campeão? Vai É o leão Mas quem é o campeão? Todo mundo É o leão Mas quem é o campeão? Vamos lá É o leão Vamos lá galera Todo mundo pro castelão Ou para o presidente Vargas O importante é ver o leão Olha o Ceará aí, o mais querido Vamos já é hora minha gente Hoje é dia de enchente, simbora pro castelão Hoje o domingo é diferente Até o sol tá mais quente, Ceará é campeão Quando já é hora minha gente Hoje é dia de enchente, simbora pro castelão Hoje o domingo é diferente Até o sol tá mais quente, Ceará é campeão Claro que eu falo de Fortaleza Cidade que é uma beleza Que também tem beira-mar E do time que ninguém bate Pois não há mais quem empate O campeão é o Ceará O Ceará é o mais querido O glorioso O vovô é campeão O Ceará é o mais querido O glorioso O vovô é campeão Quando já é hora minha gente Hoje é dia de enchente, simbora pro castelão Hoje o domingo é diferente Até o sol tá mais quente, Ceará é campeão Vamos já é hora minha gente Hoje é dia de enchente, simbora pro castelão Hoje o domingo é diferente Até o sol tá mais quente, Ceará é campeão Claro que eu falo de Fortaleza Cidade que é uma beleza Que também tem beira-mar E do time que ninguém bate Pois não há mais quem empate O campeão é o Ceará O Ceará é o mais querido O glorioso O vovô é campeão O Ceará é o mais querido O glorioso O vovô é campeão Olha a galera de Fortaleza O que é o Cabo Sul Vamos Vamos nessa O que é o Carlos? O que é o Cabo Sul O Cabo Sul É o Cabo Sul Ou o Cabo Sul O cabo Sul O Cabo Sul O Cabo Sul Chegou, chegou, chegou meu bem querer Agora eu vou dançar até o amanhecer Vou pular de alegria e me libertar Esquecer que a saudade está querendo machucar Meu amor, chegou o dia de te confessar Eu te quero, te desejo e pra sempre vou te amar Chegou, chegou, chegou meu bem querer Agora eu vou dançar até o amanhecer Chegou, chegou, chegou meu bem querer Agora eu vou dançar até o amanhecer Vou pular de alegria e me libertar Esquecer que a saudade está querendo machucar Meu amor, chegou o dia de te confessar Eu te quero, te desejo e pra sempre vou te amar Hoje à noite eu vou sair, eu quero encontrar O amor que eu tanto espero e vivo a procurar Libera meu coração desta triste solidão Quem quiser sair comigo é só me dar a mão Eu quero desfrutar o mundo de prazer Dançar agarradinho, coladinho com você Quero brincar com você Hoje à noite eu vou sair, eu quero encontrar O amor que eu tanto espero e vivo a procurar Libera meu coração desta triste solidão Quem quiser sair comigo é só me dar a mão Eu quero desfrutar o mundo de prazer Dançar agarradinho, coladinho com você Quero brincar com você, quero brincar com você Oh, 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 oh Dizem que a vida de cansado é muito boa Mas a de solteiro sei que é muito bem melhor Porque eu gosto mesmo de viver à toa Se eu não mudar de ideia vou morrer no caridão E eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar E vocês? Eu quero enamorar E eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Bonito! É isso aí! Todo mundo balançando e namorando bem bonitinho Vamos lá!